Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês os novos Body Splashs da We Pink, é isso mesmo minha galera! Eu vim trazer, gente, eu comprei, assim que lançou, esses aqui que foram o Pink, então eu comprei na promoção, eles estavam de 45, aí eu acabei pegando dois, desesperado, não sabe o cheiro, peguei dois, peguei dois. Eu sempre gosto muito das fragrâncias da We Pink, então assim, tem algumas que eu falo assim, ah, essa mais, essa menos, mas eu sempre gosto muito, então como eu tava em promo, eu acabei pegando duas de uma vez. E, quando eles estavam fazendo a live, eles lançaram esse kit, aqui da, esse kit Universe, e eu acabei comprando, gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, esse kit foi numa live que eles fizeram há mil anos atrás, antes de Cristo, e demorou muito pra chegar, muito, esses Body Splashs, eles já demoraram pra chegar, mas isso daqui, minha galera, isso daqui foi antes do Body Splashs, demorou demais pra chegar. Aí eu falei, ah, não vou fazer vídeo desesperada, contando e não sei o que, do hype, ah, não, sabe, porque nem compensa, sabe, às vezes a gente fica meio assim, ah, eu quero fazer já pra contar pras pessoas e etc, mas acho que nem compensa, porque é tão, é tão desgastante você comprar o dia que lança e o negócio demorar tanto pra chegar na tua casa, que aí eu falei, ah, tá bom, e eu tinha tanta coisa pra fazer essa semana, tanta coisa que eu nem acabei experimentando esse aqui, então quer dizer, esses daqui eu vou experimentar com vocês agora, e vou tentar ver se eu consigo achar similaridade com algum outro perfume, Body Splash, alguma coisa que eu tenha sentido. Este daqui, eu já usei um, tem um que tá lacradinho, ó, que eu vou deixar com as minhas coisinhas de backup, sim, eu tenho backup dessas coisas, e esse aqui, ó, eu já usei, tá, usei, e eu vou falar pra vocês o que eu achei sobre ele e etc, tá bom? Gente, pra começar, eu vou falar dele, porque foi o que eu usei, então, enfim. Eu, quando eu comprei, eu achei que fosse uma coisa, eu jurava, por Deus, que ia ser uma coisa, Pink Sugar, só pelo nome, Pink, ou alguma coisa muito Victoria's Secret, porque até a fonte é muito parecida com a linha Pink, de Victoria's Secret. Então, assim, na hora, eu falei, gente, será? E aí, aqui tá escrito, deu colônia e reivindique seu estilo Pink da melhor forma, I love Pink, é uma coisa bem Victoria's Secret, gente, I love Pink, Enfim, fragrância marcante, e eu, e chegou, e na hora que chegou, eu já quis experimentar. Tem alguma frase aqui dentro? Não, geralmente eles põem, né? Eu achei a embalagem a coisa mais linda do mundo, muito bem pensada, achei super feminina, muito linda mesmo, muito, muito linda, e eu adorei o cheiro, adorei. Eu sinto um doce de leite, ai, é difícil pra abrir. Eu sinto um doce de leite nele, eu sinto um caramelo mais quente, um doce de leite, sabe aquelas balinhas de doce de leite? Aquelas balinhas de caramelo, e o doce de leite em barra? Mais ou menos isso que eu sinto. E com o tempo na minha pele, ele não tem tanta evolução, ele evolui dessa forma, tá? Na minha pele, gente, isso é um negócio que é na minha pele, tá? Várias outras pessoas podem ter outras opiniões, como já falei pra vocês, isso é coisa de pele. Então, na minha pele ele ficou dessa forma, eu tô apaixonada, não me arrependi de ter comprado dois, amei demais, acho que ele combina super com o hidratante de caramelo da Tipos, acho que ele combina muito, você passa hidratante de caramelo da Tipos, e não quer passar perfume porque o hidratante já é muito potente, gente, vem com esse Body Splash aqui que você vai arrasar, de verdade, arrasar. É um Body Splash, é um Body Splash que é mais potente, ele não chega a ser um perfume, mas ele é um Body Splash mais potente, que se você quiser usar pra... Ah, Elidia, eu uso uma bolsa grande, então assim, quando eu vou passear no shopping, eu tô com essa bolsa grande, tá tudo certo, como ele é de plástico, leva ele dentro da bolsa e vai reaplicando, tá tudo certo, você vai ficar cheirosa, as pessoas vão sentir seu cheiro, porque ele tem realmente uma fragrância marcante. Na minha pele ele não fixou muitas horas, porque de fato é um Body Splash, mas ele fixou horas o bastante pra eu gostar dele, tá? Ele não sumiu de completo na minha pele. Então eu gostei muito, muito mesmo, e acho que vale super a pena o investimento, tá? Se tiver alguma promoção lá, que enfiarem ele no meio, vou ficar muito feliz. Ponto. Agora a gente vai abrir aqui, são uma, duas, três, quatro, cinco colônias. Eu achei que o preço ficou muito bom, tá? Na época eu paguei cento e pouquinho, no dia da live eu paguei cento e pouquinho. Então eu achei, assim, que realmente ficou muito, muito bom o preço. E eles deram a entender na live que eram fragrâncias inspiradas em Victoria's Secret. Se é ou se não é, não sei. Também não vou saber falar pra vocês que eu não conheço tudo de Victoria's Secret. Eu conheço bastante, mas não conheço tudo, tá? Só vou mostrar pra vocês a diferença de tamanho. Esse aqui vem duzentos ml, esse aqui vem cento e vinte, ó. Tá bom? Então vamos lá. Esse aqui primeiro é o Terra. Como eles chamam o Universe, né, que é o Universo, acho que cada um tem o nome de alguma coisinha do nosso Universo. Achei legal. Ah, cada um é o nome de um planeta. Nem isso eu tinha visto, pra vocês verem a loucura que tá a minha vida. Pra quem não sabe, gente, eu tô em processo de mudança. Então eu tô cuidando de, tô cuidando de marceneiro, eu tô cuidando de vidraceiro, tô cuidando de tudo isso. Então, assim, o que que tá acontecendo? Tô em processo de mudança, tô nessa loucura. E às vezes eu tô um pouco relapsa, mas eu tô sempre aqui com vocês. E lá no Instagram também, me acompanhem, arroba de painha. Vamos sentir o cheirinho desse? Pra ver como é que funciona. Eu vou pegar aqui, ó, que tem... Vou rasgar aqui um papelão. E vou sentir o cheiro no papelão. Nossa, esse daqui, ele tem um cheiro frutal, um aquático frutal, muito gostoso. Ele me lembra... É um frutal tipo abacaxi. Meu Deus, que delícia. Nossa, eles podiam muito lançar depois esses grandes. Eles podiam muito lançar esses grandes. É um frutal, de fato, tipo abacaxi. Nossa, que delícia. Maravilhoso. O terra é um frutal tipo abacaxi. Me lembra um pouco, levemente, o aqua kiss. Esse daqui é o Júpiter, que é o laranjinha. Nossa. Esse aqui tentou imitar o Vanilla Lace. Esse aqui é o Vanilla Lace. Eu imploro e pink pra que vocês façam um Júpiter muito maior. Imploro a Deus pra que vocês façam um Júpiter muito maior. Maravilhoso. Maravilhoso. Meu Deus. Maravilhoso. O Júpiter, de fato, foi inspirado no Vanilla Lace. De fato. Esse é o Marte, que é o vermelhinho. Esse aqui tem um cheirinho de xarope. De cereja. Nossa, tem muito cheiro de xarope. Sabe o que tem cheiro? Sabe aquela cereja? Aquela cereja que é de chuchu? Quando você... Gente, quando eu descobri que era chuchu, eu fiquei tão mal. Sabe aquela cereja que a gente pega no... É sério, eu fiquei muito mal. Eu fiquei... Nossa. É tipo, descobri que... Não vou falar isso aqui no meu vídeo. Vai que tem criança assistindo, mas... Vocês entenderam no Natal, né? Enfim. Eu fui, gente... E assim, é a mesma coisa. Meu Deus. Meu Deus, que delícia. Nossa, de verdade. Que delícia. Esse aqui eu não sei qual que é inspirado, não. Mas é cereja em calda. Aquela que você compra... Que você coloca em cima de coisa em... Em... Sorveteria. Sabe? É cereja em calda. Até agora eu queria todos imensos. Esse aqui é o Vênus. Que é o rosinha. Achei que já tinha colocado aqui. Hum... Esse aqui parece um suquinho de fruta. Esse aqui pra mim, gente... É... Parece muito Lost Cherry. De... De... De Body Splash não parece nada. De Body Splash e de Victoria's Secret não parece nada. Mas esse é igualzinho o do Lost Cherry pra mim. Esse daqui é bem frutal. O Vênus. Parece uma salada de fruta. Parece que tem uma carambola no meio. Nossa, muito gostoso. E por fim... Mas não menos importante... O Lua. Que assim... Se for o que eu tô pensando... É o Love Spell. Que é roxinho. Só pode ser. E... Nada a ver com o Love Spell. Gente, mas que delícia. De todos ele é o mais sexy. O mais adulto, assim. Ele lembra algum perfume importado. Scandal? Não. 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 Um pouco. Porque parece que tem um pouco de mel aqui. Ele lembra um pouquinho o Scandal. Então é isso, meu povo. Eu vou usando. Conto mais pra vocês sobre fixação e tal. Esse aqui foi um vídeo de primeiras impressões. Porque senão isso aqui ia ficar mofando aqui. Até eu ter tempo de contar tudo pra vocês. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem esse kit. Se você comprou. Me conta aqui embaixo o que você achou. E é isso. Beijão, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.